Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Júlio Alexandre e estou aqui para começar mais um vídeo, sejam todos bem-vindos! Galera, iniciando aqui o que eu acredito que seja o último destino da Eurotrip, um destino que nem estava no roteiro, mas me indicaram aí, Monte Ventor, em português se fala Monte Ventor, em francês deve ser Monte Ventor, e se escreve Monte Ventox. Enfim, ele tem uma característica única e é isso que vamos ver, o céu estava top até agora e só porque estou me aproximando já começou a fechar, que droga! Mas vai dar certo, vamos torcer que até eu chegar lá em cima não esteja tudo nublado, continue assim, não piore, né? Parece que aqui é a região de Brants, se não me engano é Brants o nome da região aqui, digamos do município, Bedouin Monte Ventor. A galera sobe de bike, velho! Tá, qual que é? Aqui ó, 24km galera! Depois que subirmos até o Monte Ventor, acredito eu que... acredito não, tenho certeza galera! e iremos nos dirigir para Barcelona e dar fim a nossa Eurotrip. Hoje é um domingo... Cara, parece que a gente está indo no lugar errado, hein? Hoje aqui é um domingo, parece que já está tudo fechado, já estou com fome... Mas do jeito eu só vou conseguir comer na estrada. Ou aqui ó, os restaurantes aqui... Ó, tem uns restaurantezinhos aqui ó... Mas eu quero um lanchezinho, só rápido cara... Nossa, que legal aqui meu... Que bacana... É umas cidades muito agradáveis, sabe? Para você... Passear, para você caminhar, para você comer alguma coisa... Muito legal! E o ciclismo aqui é forte, viu? Save the wagons! Olha as motos aí! Quem disse que é só eu... Que estou por aqui... De motociclista! Será que é aqui que tem que entrar? Ou é na outra? Acho que é nessa aqui... Essa aqui ó... Xemim dos Sablas! Caraca, será que é por aqui mesmo? Ou eu fui trollado? Júnior e suas aventuras... Acho que é só para cortar o caminho galera... Porque digamos que eu errei... Aqui ó... Voltamos... Caraca... Não, vou ter que olhar no celular cara... Não é possível que é para subir estrada de terra velho... Bom, não estou entendendo porque estou dando essa volta toda... Galera, eu vou achar o caminho certo porque eu já vi que estou errado e volto com vocês no caminho certo... Bom, agora parece que estamos no lugar certo... Tive que voltar para o centro e entrar à esquerda... Ali onde tem os restaurantes... Agora pediu para permanecer nessa daqui por um quilômetro... O nome da cidade parece que é Bedouin... Olha lá galera... Monte Ventura... Quando chegar mais lá em cima eu explico para vocês... Galerinha de bike aí descendo... Eu acho que essa daqui vai nos levar até lá em cima porque agora vamos ficar nela por 19 quilômetros... Então deve dar uns 25 minutos aí para subir mais ou menos... Uns 20 sei lá... Olhando assim não parece tão alto né... Não faço ideia da altitude... É galera... É uma sensação muito louca velho... Saber que eu estou indo para o último destino aqui da Eurotrip... Que depois daqui é... Barcelona e casa... E meu... Uma sensação estranha... Quando eu comecei parecia que ia demorar tanto a acabar... E agora eu tenho a sensação que passou tudo muito rápido... Ao mesmo tempo que eu tenho a sensação que já faz tempo que eu estou na estrada... É um bagulho muito louco... Tipo... Vocês estão entendendo? Parece que... Nossa galera o tempo voou viu... Parece que foi ontem que eu comecei... Ao mesmo tempo que... Da impressão quando eu lembro por exemplo... Que eu fui na Disney... Que eu fui em Paris... Já faz muito tempo... Já faz vários dias... Tá ligado? Isso é muito louco... Ou a gente está ficando mais alto ou o monte está ficando mais baixo... Tem uma torre lá em cima... O que será que é aquilo hein? Olha aí ó... Tem... Tem ciclista subindo ainda hein... Então não está tarde para mim subir não... Ainda tem os caras subindo... Na pedalada... Olha aí a visão... Que da hora... Calma Júlio... Esse monte aqui eu nem sabia da existência dele... Um seguidor... Que mora... Na Alemanha... Já há alguns anos... Ele mora aqui na Alemanha... Ele está fazendo uma viagem também pela Europa... De moto... E ele passou aqui... E falou... Cara... Era meu sonho... Desde que eu vim morar aqui... Meu sonho conhecer esse monte aqui... E aí eu vi e tal... Achei interessante... Dei uma olhada no vídeo dele lá... E eu falei... Cara... Eu vou passar pertinho mano... Ou eu vou lá... E era o sonho dele conhecer isso aqui cara... Aí peguei... O nome direitinho com ele... A página... A página dele no Instagram... Se não me engano é... Mad Dogs... Mag Dogs... Alguma coisa assim... Era até para a gente ter se encontrado... Mas... Em Barcelona... Mas eu não consegui chegar a tempo... Ele está em Ibiza agora... Caraca... Que estrada top velho... Ele está curtindo Ibiza... E ele falou que estava em Barcelona... Nossa... Um cara tentou roubar o celular dele assim... Na mão grande mesmo... Sabe tipo... Chegou... Pediu para passar o celular... Mas não tinha arma nenhuma... Aí ele falou que... Falou bravo com o cara em alemão... E o cara saiu vazado... Doideira... Caraca... Achei a estradinha sensacional cara... Que estradinha top... Eu vou chegar lá em cima... Comer umas bolachas que tem aqui no baú... Que eu estou morrendo de fome... Tem café no hotel... Umas oito e meia da manhã... Eu acho... Já é uma e vinte... Olha que estrada sensacional... Por essa eu não esperava... Sinceramente... Tem que tomar cuidado... Tem bastante ciclista... Descem... A milhão... Olha que estrada da hora velho... Uma bicicleta abandonada... Vamos ter um banquinho ali para fazer um... Um piquenique... Se lá em cima não estiver muito favorável... Eu vou comer aí... Nossa... Amei... Amei... Tá vendo que da hora? Você vem... Põe uma expectativa e... Quando chega no lugar... Você tem uma expectativa melhor do que imaginava ter... Olha o Tesla... Esse é aquele que abre as portas para cima né... Dual motor... Tem dois motor... Será que a moto já está sentindo a altitude? Que eu estou acelerando e ela está... Não vai? Deixa eu ver... Agora foi... É... Eu admiro vocês que sobem na pedalada viu... É uma longa subida... Mas a estrada é sensacional cara... Incrível... Tá ficando feio aqui para cima... Tá ficando feio aqui para cima... As curvinhas da hora hein... A moto está pesada... A moto está pesada... Nossa... Que incrível cara... Me surpreendeu muito... Me surpreendeu demais... Olha isso... Olha isso... As plantas tudo... Cortado aí... Enquadrado e tal... Caraca... Ainda está longe... Olha ele lá... Vai ser legal vir aqui porque... O seguidor me falou uma coisa esses dias... Se ele acompanha realmente os vídeos... Ele vai... Se manifestar aí no... Nos comentários... Quando eu falar sobre... Estamos chegando na parte interessante... Cara... Que estrada incrível meu... Sensacional... Lotada de carros... Não sei porque esses carros estão parados aqui... Onde será que esse povo vai? Deve sair caminhando aí... Fazendo trilha... E está esfriando hein galera... Está marcando 17 graus aqui... Mas eu acho que a temperatura... Mas eu acho que a sensação térmica... Que da hora mano... Galerinha almoçando no motorhome ali... Eu acho que a sensação térmica... Está bem abaixo de 17... Que da hora mano... Fechando com chave de ouro... A nossa Eurotrip... Aqui a galerinha já está meio cansada... Já também... Já... Próximo do final né... Já estão pedindo arrego... Nossa... Eu imaginei que ia estar todo mundo descendo... Só eu subindo... Mas tem muita gente subindo... O pessoal fazendo piquenique... Que da hora velho... Olha isso daí... O ciclista aí vem preparado para... Cortar o vento... Caraca... Como eu pensei que era para um lado... É para o outro... Será que chegamos? Eu acho que não... Eu sei... Que não é isso que eu vim ver... Calma galera... Segura a ansiedade... Reparem que... O cenário aos poucos... Ele está... Mudando né... Está se transformando... Caraca... O que que tem aqui? Pizzaria... Sanduíches... Bom... Agora eu estou na dúvida... Mas eu acho que é para cá... Viu... Mustang... Agora eu já estou até com medo... De saber se eu posso... Subir aqui... Volto eu tomar outra multa... Antes de ir embora... Tem mais limite no cartão não... Para pagar a multa... Mas eu acho que pode... Porque... Pista de ciclista... Está no canto aqui... Opa... Tem uma moto aí... Já me deixaram seguro... Que eu posso subir... Vai que eu estou subindo... Pelo lugar errado né... Rapaz cheirando foto... Como que eu vou saber... O site... Para eu ver depois essa foto... Caraca... Olha a paisagem meu... Nossa... Caiu para 14 graus... Vai cair mais... Estão terminando de subir... Ficando meio desértico né galera... Acho que eu vou ter que colocar... Minha balaclava... Olha... O que é isso aí... Está ficando desértico... Caraca... A subida é muito extensa... E olha o troco que a gente está... Não parece ser tão alto né meu... Que louco... Galera... Está batendo um vento gelado... Que vocês não tem noção... Caraca... A paisagem é incrível... Agora sim... Acho que já posso explicar... Nossa... Tem gelo lá na pista... Lá em cima velho... Está dando para vir daqui... Galera... Acho que eu já posso explicar para vocês... O que acontece aqui de diferente no Monte Vento... Ele é considerado... Um ambiente... Como que eu posso dizer... Uma paisagem lunar... É um dos poucos lugares na Terra... Que te passa a sensação de estar na Lua... Por isso que ele é tão famoso e procurado... Por esse diferencial aí... Lá em cima vai dar a impressão que vamos estar na Lua né... É o que dizem... Como vocês podem ver... Ó... Aos poucos as árvores estão... Sumindo né... A vegetação e está ficando só pedra... Passar afastado aqui dos ciclistas... Porque... Não sei se vai em toda a Europa... Mas... Pelo menos na Espanha... A gente tem que passar com um metro e meio de distância deles... Como aqui... Tem muitos... É melhor evitar problema né... Tem que passar sempre distante deles... Caraca... Olha isso galera... Olha o tanto ciclista meu... Tem que ficar ligeiro... Caraca... Que ambiente... Totalmente diferente né... Meu... Olha aí o gelo... Eu achei que não haveria mais neve cara... Pra ser bem sincero... Vai tirar uma foto minha aí... Nossa... Tá muito frio aqui em cima... Caraca... E não termina nunca cara... Pois é galera... Estamos na Lua... O seguidor falou que... Um dia eu chegaria na Lua... E que ele estaria aqui pra me ver... Então... Eu acho que esse dia chegou cara... Eu tô na Lua... Caraca... Que da hora velho... Que louco... Que top mano... Monte Ventox... Não pode falar Ventox... Que é mais bonito... Caraca... Que top velho... Que da hora... Olha a paisagem... Lá é a terra galera... Aqui é a Lua... Caraca meu... Que carro é esse... Alpine A110S... Nunca ouvi falar... Até os carros aqui na Lua é diferente... Que top meu... Ai menina tá com a neve no pai... Parece que não bate muito bem nas derras não... Caraca... Olha isso meu... Que lugar incrível... Olha essa paisagem galera... Olha aquelas montanhas lá no fundo... Pararam bem ali... Olha isso... Dizem que parece a Lua... Eu nunca fui na Lua... Para confirmar... Nossa... Quantos motociclistas cara... Ainda bem que tem uma vaguinha para a gente aqui... Vamos aproveitar... Caraca... Que top meu... Que lindo galera... Sensacional... As moda Dinamarca velho... Se eu não me engano... Vamos ao ver... Para terminar... Noguinho... É... É. É. Tchau, tchau Tchau, tchau Que lugar incrível galera Sensacional Parece que dá pra descer pelo outro lado Mas tá fechado Deixa ver se dá pra ver aqui a pista Ah, tá cheio de neve ainda Por isso que tá fechado o outro lado Ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês Olha lá a pista cheia de neve Cara, que lugar incrível Tem um restaurante aqui, ó Restaurante Snack Bar Brassery Que top, meu Olha aí galera, a gente na lua Que da hora, meu Incrível, incrível, incrível Sensacional Agradecer aí o Mad Dogs Tem indicado Esse lugar pra mim Era o sonho dele vir aqui Realmente, cara, é um lugar incrível Vale a pena conhecer Sensacional, tô sem palavras Que lugar top Devagar, amiguinho Mas isso aí MT10 Incrível, meu Demais Tem um monumento ali a Tom Simpson Bastante neve aqui Da hora, galera É diferente de tudo Que estamos acostumados A ver por aí Muito da hora mesmo E a paisagem é sensacional A vista é incrível Galera Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Desse rolê Conhecendo o Monte Ventor Cara, eu achei incrível Incrível demais Já estamos voltando Ao Pleno da Terra É, galera Agora tá dizendo que eu tô Meu Deus A 500km de Barcelona Chegarei lá Às 7h15 da noite E se eu não parar Então, acho que eu nem vou parar Pra comer aqui Vou me adiantar Cair logo pra estrada Ver se eu rodo mais umas Uns 250km Aí eu paro pra comer um lanche Descanso um pouco E sigo pra chegar lá Mais tardar Umas 8h30, velho Pessoal lá dorme cedo Dá pra eu chegar muito tarde Tô aqui morrendo de fome Mas Vou fazer isso pra Conseguir chegar hoje lá Que louco França Quem diria Júnior Alexandre na França Aqui deve ser bom Eu não vou parar pra comer agora Porque senão eu vou ter que parar Daqui uns 200km Pra descansar, entendeu? Então é melhor Descansar e comer Pra ganhar tempo Muito Mustang aqui, cara Encontro de Mustangs O Tesla que subiu comigo Tá descendo aí Chegamos juntos E sairemos juntos Eu acho que é o mesmo, né? Pode ser outro igual Mas é isso, galera Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Já sabe Deixa o like Se não for inscrito Aproveita Se inscreve no canal Tamo junto, galera Um forte abraço Muito obrigado Você que acompanhou Todos Os episódios Da Eurotrip Ainda vai ter mais um vídeo Chegando em Barcelona Mas já quero agradecer Já antecipadamente Cara Só agradecer a Deus aí Foi incrível Foi top Sei lá Me faltam palavras, cara Tô muito feliz É uma realização de um sonho É a realização Pessoal Enfim Só agradecer a Deus Agradecer a vocês aí Também se não fosse vocês Nada disso Teria acontecido na minha vida Se não fosse vocês Ter acreditado naquele Rapaz Que apareceu Com uma G310 Zero quilômetro Nada disso teria acontecido Se não fosse vocês ali Incentivando Mostrando que Que as coisas são possíveis Que enfim, cara Vocês têm 100% de participação Nisso Agradeço demais Então é isso, galera Forte abraço Tamo junto Vejo vocês No próximo vídeo Fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho